Estamos à força-tarefa do Ministério Público, no caso Lava Jato, aqui em Curitiba. A Lava Jato traz esperança para todos nós. Mas se a sociedade quer, como nós, que a justiça prevaleça nesse e em outros casos, precisamos mudar as nossas leis. Por isso, o Ministério Público propôs 10 medidas com 3 focos principais. Prevenção, fim da impunidade, recuperação do dinheiro desviado. Mais 600 entidades apoiam essa ideia, entre elas, a Associação dos Juízes Federais. Para apresentar essas propostas apartidárias ao Congresso Nacional, nós precisamos de 1,5 milhão de assinaturas. Mais de 750 mil pessoas já assinaram. Agradecemos a todos aqueles que participaram e coletaram essas assinaturas. Muito obrigado por nos acompanhar nessa luta. Dia 9 de dezembro é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Você que é como nós, indignado com a corrupção, está convidado a colher assinaturas. Basta para isso imprimir o formulário em nosso site. Alguns de vocês colocam as suas esperanças em nós. Nós, agora, colocamos as nossas esperanças em vocês. Sozinhos podemos muito pouco, mas juntos vamos transformar o nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.